O que é a irmã universal? O que é a irmã universal? Através das irmãs canocianas que trouxeram essa devoção de Santa Baquita para a nossa catedral, principalmente para o povo mais sofrido. E Baquita que escolheu a catedral como moradia dela, fazendo o último milagre que aconteceu no nosso salão paroquial, que conduzi para ela, para a glória de altar. Para nós, Baquita, uma irmã que caminha conosco todos os dias da nossa vida paroquial, dando Deus a sana. Música 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 Música